Graças e Paz meus irmãos, meus irmãos, hoje é sexta-feira dia 12 de julho de 2019, eu gostaria de relatar aos irmãos uma visão que eu tive essa semana com o arrebatamento da igreja, irmãos, o arrebatamento da igreja ele está muito iminente e ele vai ser num abrir e fechar de olhos, ele será pré-tribulacionista, o Senhor me mostrou em uma visão, aqui na minha cidade, eu estava orando na madrugada e de repente eu fui dormir e aí de repente eu vi o céu claro, o céu carinhou todo e eu vi como que as estrelas começaram a brilhar, as estrelas começaram a brilhar e foi brilhando e ficou aquela coisa mais linda, aqueles focos de luz e de repente eu vi como que luzes chegavam até o céu, saiam luzes da terra, aquelas bolas de luz saiam da terra e chegavam até o céu, então eu creio que é o arrebatamento da igreja que o Senhor está mostrando, a igreja será arrebatada, o cenário para a implantação de um governo mundial está pronto, só falta a igreja sair e o interessante é que o Senhor confirmando que será pré-tribulacionista, porque quando eu vi o céu todo claro e as luzes muito fortes, as estrelas brilhando, como que se o céu estivesse festejando a chegada da igreja, as estrelas tudo alegre, piscando, é aquela coisa mais linda, o céu brilhoso, como que se o céu estivesse festejando a chegada da igreja e de repente eu vi luzes que voavam da terra em direção ao céu, ou seja, um arrebatamento vertical pré-tribulacionista, a igreja voando da terra para o céu, ou seja, vamos romper a força da gravidade, a igreja será arrebatada e quando naquela visão, quando aquelas luzes chegavam até o céu, de repente foi muito rápido, de repente tudo se fechou e uma nuvem muito escura, uma nuvem, quando parece quando aquelas nuvens de chuva aqui em Goiás acontece muito, quando vai chover forte, aquelas nuvens escuras que escurecem tudo, aquelas nuvens começaram a descer do céu para a terra, como se Deus estivesse dizendo agora eu vou tratar com os desobedientes, e houve aqui na treva só escuridão, meus irmãos, só escuridão que você não conseguia ver mais nada, ou seja, a grande tribulação, depois do arrebatamento será implantado um caos aqui na terra, qual nunca houve e nem jamais haverá sobre a terra, então as pessoas precisam de acordar, os crentes precisam de acordar, os pastores, os líderes evangélicos precisam de acordar e pregar o arrebatamento, as pessoas estão fazendo projeto para esse mundo, irmão, não temos mais tempo, o arrebatamento está iminente e um caos vai ser implantado nessa terra, um caos sem precedente, onde será instalado um governo mundial com um exército global e com uma lei marcial, e nós sabemos que isso está iminente, meu irmão, então se prepare, prepare a sua vida porque vai acontecer, isso é fato incontestável, o arrebatamento da igreja, ele está iminente, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, vamos ficar firmes porque a trombeta vai tocar, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Música Amém.